E aí família, sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal, sou o Anderson Silva, esse é o canal Sonzinha Artes E hoje eu vou ensinar vocês a fazer um efeito bem legal, que é esse efeito tridimensional aqui, meio 3D Parece que tem, que dá pra entrar aqui, que tem uns buracos Então galera, esse desenho é bem simples, é bem fácil de fazer E ele vai te ajudar muito a melhorar o seu traço, a deixar o teu traço mais firme Então eu vou mostrar aqui um exemplo Esse efeito aqui, a gente dá pra fazer ele em qualquer forma geométrica Por exemplo, eu vou criar uma forma aqui, vocês vão ver como ajuda pra caramba a melhorar o traço Olha só, eu vou criar de qualquer forma, essa forma aqui No conceito que vai ajudar a tu melhorar o teu traço, deixar ele mais firme É porque tu sempre tem que fazer isso aqui, esse tracinho reto Isso vai te ajudar muito pra quando tu for contornar os seus desenhos, beleza? Olha só, é como se a gente fosse fazer isso aqui Só que no caso a gente vai sair daqui e vai pegando aqui Aqui, 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 aqui Só que eu vou começar aqui na pontinha e vou aumentando aqui Daqui eu faço o mesmo, começa daqui e vai aumentando Aqui o mesmo, começa daqui e a gente vai aumentando aqui E assim eu vou continuar todo o desenho Todo isso aqui No final, faz um efeito bem legal e isso te ajuda muito a tu não tremer o traço Tu ir pegando mais firmeza no traço Porque tu tem que seguir sempre esse formato aqui, ó E vai soltando a mão Eu sempre gosto de estar fazendo isso antes de começar a desenhar pra valer mesmo Isso me ajuda a esquentar É um... Olha só como fica legal Olha só que legal Aí isso eu vou criar Em... De qualquer forma eu vou conseguir fazer isso Eu vou dar um exemplo aqui Eu vou fazer esse coração e vocês vão ver o resultado que vai ficar Vai ficar bem legal, vamos lá? Eu vou fazer esse coração Transcrição e Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri Se inscreva no canal. Se inscreva no canal.